Nós só tá, nós só tá, nós só tá, nós só cabuceta dela Já sabe né mulher? Pé de quatro, pé de quatro Fala pra ela mais ou menos assim Tô na chora, tô na chora Tô na chora, tô na chora Pé de quatro no piro Fica de quatro Tô na chora, tô na chora As mina pira, bônus mano, bota pica, tira pica, bota pica Tô na chora, tô na chora Tô na chora Tô na chora Bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela, bota ela Tô na chora Ah, eu vou gozar Na moral, bota Mic, 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 mic Taca no bucetão Taca no, 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 taca no bucetão Puta, puta que pariu Nós, 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 só tá, nós, só tá, nós só cabuceta dela Já, já sabe né mulher? Pé de quatro, pé de quatro Taca no bucetão Taca no bucetão Taca no bucetão Taca no bucetão Dona Xôra Eu sou de 4 no pi Pica de 4 Dona Xôra As vas mina pira quando os mano bota pica, tira pica, bota pica Dona Xôra Dona Xôra Ela bota ela bota Dona Xôna Eu vou gozar Na moral, bota Mic, 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 mic Taca no bucetão, taca no, taca no bucetão Taca no, taca no bucetão, taca no, taca no bucetão Taca no bucetão, taca no bucetão Puta, puta que pariu Taca no bucetão